O que que tá pretendendo com isso, Ismael? Eu? Nada, meu amor. Não me chama de meu amor. Eu não sou seu amor. O advogado já deu entrada nos papéis de divórcio. Sabe uma coisa, Estelinha? Eu estive pensando muito, consultei meus sentimentos. Eu não vou conseguir. Eu cheguei à conclusão de que eu quero mesmo é continuar casado com você. É, aliás, é o desejo da dona Marocca também. Ela é contra a nossa separação. Por que isso é de ser idiota, Ismael? Não, Estelinha, o meu sonho é apresentar você para os meus amigos. Não, isso eu fico pensando no dia que eu puder apresentar a esposa linda que eu tenho. Não seja ridículo! Estelinha, mas nós somos três contra um. Eu, a Bia, tô na Marocca. Três a zero. Perdeu. Não vai ter mais divórcio. Ah, vai. Que era você ou não, vai ter, sim, senhor. Vai! Tô pronto. Que linda! Mas você não vai se maquiar, Beatriz? Não vai lambuzar a sua cara inteira para sair com seu pai? Com ele você pode sair que nem uma palhaça que eu não me incomodo. Comigo, não. Quando você sair comigo, você vai sair como uma mocinha de 14 anos. Eu acho que, aliás, é o que você é. Ô, Diná, a que horas o doutor Otávio ficou de vir? Não sei, mamãe. Ele não disse. Ô, mina, você tá toda desarrumada. O homem chega aí e vai ter que ficar esperando. Ah, mamãe, não sei se eu vou, não. Você prometeu, Diná. Estou sem vontade. Ai, banca trouxa. Banca trouxa, ótimo. Porque a esta hora, o Theo deve estar se divertindo mais muito. Assim como uma companhia maravilhosa. O que é isso, hein? Você tá querendo me torturar, é? É isso, menino. Ó, chave, quartona. Olha que eu... A minha pontaria é boa, hein? É, tá demorando mesmo, né? Onde será que ele se meteu? Tá lá no quarto. Vou avisar que você chegou. Não, não, Dudu, pode deixar, pode deixar. Eu espero, não tem pressa nenhuma, não. Roberto, você presta bem atenção no que eu te falei, tá? Ô, meu Deus do céu. Que elegância, onde é que nós vamos? É, vou sair. É pra onde? Não te interessa. Bom, pela elegância, no mínimo, uma recepção, né? É, eu sei o que que é. Vai se encontrar com aquela mulher, né? Aquela mulher tem nome. Ah, é mesmo, Diná. Vai sair com ela? Isso não é da sua conta. Eu não tô entendendo, Otário. O que que tem de mais o Tato perguntar? Você sempre deu toda a liberdade aos seus filhos, mas eu... Que eu saiba, nunca houve nenhum segredo entre vocês. É, um tempão que isso acabou, tio. Ainda bem que você reconhece isso. O Dudu tá falando a verdade. Vai, chega! Não me aborreça mais. Eu vou dar uma saída. Tchau, Alberto. Tchau. Eu vou pro meu quarto. Vai. Tchau, tio. Mas estão mal criados esses meninos. Ainda bem que eu percebi há tempo. Percebi o quê, hein, Otávio? A educação que eu dei pra eles. Eu tava errado. Seu mentiroso. O que que você tá fazendo da sua vida, hein, Otávio? Você tá enxotando os seus filhos? Tá afastando os seus filhos de você no momento em que você mais precisa da companhia deles? Você respondeu friamente a uma pergunta. Uma pergunta que o Dudu fez. Você foi áspero. Foi quase grosseiro o contato. Então, muito bem. Agora a conversa é entre nós dois. Vamos conversar nós dois. Olha aqui, Alberto. Esse encontro é muito importante pra mim. Eu quero estar bem quando eu me encontrar com a Diná. Eu não quero ficar me desgastando, discutindo bobagem. Eu preferiria ouvir uma música com a Galá. Ela não vai ouvir música nenhuma. Eu não tenho música. Hoje não tem. Vamos conversar. O que que tá acontecendo? Qual é a razão dessa mudança? Por que que você tá maltratando os seus filhos desse jeito, hein? Essa solução que você acha que encontrou é totalmente errada, Otávio. A teoria é uma coisa, viu? A prática é outra. Não sei do que que você tá falando. Não. Você sempre me disse não se faz sofrer as pessoas que a gente ama. E daí? Daí. Daí que é exatamente o que você tá fazendo com os meninos. A situação agora é diferente. Diferente? Diferente por quê? Por quê? Se eles sentirem raiva de mim. Se eles ficarem decepcionados comigo na hora que eu... Ah, bom. Agora entendi. Agora ficou claro o seu comportamento. Você tá deliberadamente afastando os seus filhos de você. Eu só tô pensando no bem deles. Você tá doido. Pra eles não sofrerem depois, você crucifica os seus filhos agora. Essa é a maior loucura que eu já ouvi na minha vida. Tem que ser assim, Alberto. Ah, tem que ser assim? Então tá muito bem. Eu vou contar toda a verdade pra eles. Não, eu vou contar a verdade toda. Eles têm que saber. Eles têm que saber o porquê dessa mudança. Faz isso e a nossa amizade termina aqui.